Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar então de algumas mudanças que a Epic Games aplicou hoje Em alguns itens, né, como eu tinha falado, que possivelmente isso ia acontecer na próxima atualização Mas aconteceu hoje mesmo, tá? Boa parte dos itens foram buffados, somente um deles foi nerfado Que no caso, claro, é o rifle de assalto MK7, né, que tava bem apelão e ele foi modificado Mas enfim, olhem só o que a Epic Games colocou aqui Fizemos alguns ajustes nos itens lançados aqui no capítulo 3 Aumentamos a precisão da escopeta atacante Aumentamos ligeiramente a cadência de tiros da escopeta atacante Reduzimos a quantidade de tempo necessário para sacar a espingarda automática Então as espingardes foram buffadas Outras coisas que eles mudaram Reduzimos o dano ambiental causado pelo rifle de assalto MK7 E tornamos ele menos preciso ao atirar sem mirar Então ele foi nerfado em dois sentidos, né O dano dele não diminuiu, né A precisão com a mira também não diminuiu, que eu acho muito boa ainda Então, né, ele foi nerfado nesses dois quesitos aí, né Você causa menos dano ao ambiente, né Tipo em construção, no mapa, né, e tudo mais E também, né, você não tem muita precisão agora atirando sem a mira Aumentamos ligeiramente a taxa de dano, né E aumentamos moderadamente a precisão do rifle de assalto do guarda Então esse rifle foi bem buffado E aumentamos a velocidade de cura do revitalizuco Então tá aí, né, todas as mudanças que a Epic Games fez Vamos ver, né, se vai ter um feedback bom pra galera Se o pessoal vai achar alguns itens agora muito mais fortes Se ainda vai tá bem apelão aí o rifle MK7 Que com certeza ainda é o mais, né, polêmico de todos Mas enfim, né, tá aí então algumas modificações importantes que a Epic Games fez hoje Claro, né, como eu já tinha comentado Já que mudou toda a loot pool do jogo, né A Epic Games vai tá fazendo modificações Então eu acho, né, que já na próxima semana Pode ser que outros itens sejam nerfados, né, buffados, enfim Já que é uma parada, né, bem importante a Epic Games saber o feedback da comunidade A respeito, né, da loot pool que agora foi totalmente modificada E, mano, outra coisa que a Epic Games avisou no Twitter É a respeito, então, né, da habilidade de você, né, curar ao descansar dentro de uma barraca A Epic Games desabilitou, né, essa habilidade por conta de um problema E depois eles restauraram ela, né Aí você consegue fazer isso de novo Mas só se você for o dono da barraca, tá A Epic Games impediu agora que outras pessoas se juntem, né, ao dono no interior da barraca E removemos, né, ela do modo equipe tumulto Ou seja, agora, né, quem não é dono da barraca Não consegue se curar dentro dela somente quem é dono mesmo E a Epic Games colocou embaixo Atualizaremos vocês quando todas as funcionalidades da barraca voltarem ao normal, tá Então, assim que voltar ao normal, claro, eu vou estar avisando vocês por aqui também E, manos, uma coisa importante também pra comentar É a data, né, então, de lançamento do novo estilo, né, aí dos itens do Marshmallow Que eu tinha comentado ontem com vocês, que eu não sabia quando que ia chegar no jogo Mas o próprio, né, o Marshmallow colocou ontem no seu Instagram, nos stories A data, né, que vai chegar vai ser no dia 14 de dezembro, tá Ou seja, tá muito perto, tá Vai ser já na terça-feira Então, fique ligado, né, se você tá afim de comprar o Marshmallow Os itens dele vão voltar na loja E vai ter o lançamento, então, né, desse novo estilo aí preto, né, com dourado Aí para todos os itens do conjunto Então, já prepare os e-books, né, caso você quer os itens dele na conta E se você já tem, né, pode ficar feliz que já na próxima semana Você vai estar recebendo essa nova variante aí Manos, que eu, sinceramente, muito, muito bonito E, manos, outra parada importante que eu separei aqui É a possível data de lançamento do Tornado Todo mundo, acho que notou, né, que no trailer da temporada apareceu o Tornado, né Muita gente ficou empolgada e tudo mais Não chegou ainda no jogo Mas, possivelmente, vai chegar na sexta semana, tá O Licker Shine comentou o seguinte Que os Tornados e também, né, a pistola sinalizadora Possivelmente serão adicionados no jogo na semana 6 Ou um pouco antes, né, dos desafios da semana 6 entrarem no ar Porque o que acontece, né, aparentemente já foi vazado Aí os desafios da semana 6 e vai ter relação, né, com esses itens aí Então, de acordo com ele, né, tanto a pistola sinalizadora Como também o Tornado, né, que não é um item, né E sim uma parada no tempo, né, no próprio mapa Vai estar chegando perto aí da sexta semana Lembrando que eu já comentei com vocês, né, que na sétima semana Provavelmente vai chegar, né, o dinossauro e tudo mais Então fique ligado, né, que o Tornado pode chegar aí um pouquinho antes, né No caso, na sexta semana Aí você me pergunta, por que diabos Epic Games não tá lançando tudo agora No começo da temporada Eu acho que é por conta do evento de Natal, né Porque possivelmente o evento de Natal vai começar Se não na próxima semana, na outra Então tá muito perto Ainda vai ter, né, tipo, muita neve no mapa e tudo mais E Epic Games vai se concentrar, né, em lançar, tipo, itens natalinos Não deixar essas outras paradas Que vão chegar ao longo da temporada Perder o foco, tá ligado? Porque se a Epic colocar, por exemplo, o dinossauro Tornado no meio do evento de Natal A galera não vai dar tanta bola assim, tipo Geralmente é assim que as empresas fazem, né Tipo, deixa as coisas legais, tipo, tudo separado, né Como foi o Naruto, por exemplo Que foi lançado, né, na metade de novembro Somente quando não tinha nada, né Epic Games esperou passar o Halloween e tudo mais Então possivelmente a mesma coisa vai acontecer Com as paradas que mostrou nos trailers aí da temporada Né, o Tornado, o dinossauro Aquela tempestade, né, também e tudo mais Vai chegar, né, tudo depois do evento de Natal Acho que essa é a minha opinião, né, do que vai acontecer Mas enfim, né, fique ligado que o Tornado vai ser um negócio muito louco, né Deu pra ver que no trailer ele vai, né Tipo, vou dizer assim, né Sugar tudo ali que tem ao redor dele e tudo mais Objetos, construções, veículos E você mesmo, né Se você chegar perto do Tornado Deu pra ver que você vai voar também E você vai poder usar as a Delta, né Vai ter o efeito ali como se fosse da Ilha Flutuante Lá na sexta temporada do primeiro capítulo Acho que muita gente deve lembrar Então vai ser um negócio muito da hora, né Pra movimentação no mapa Eu acho que isso vai ser muito da hora mesmo, né Mas enfim, fique ligado então Se você tá na expectativa do lançamento do Tornado Dessas paradas climáticas, né Que mostrou ali no trailer Vai tudo chegar pelo jeito a partir da sexta semana E, manos, uma parada que eu achei legal mostrar aqui pra vocês também É que num clipe, né Recente aí do filme do Homem-Aranha, né Sem volta para casa A gente pôde ver um anúncio do Fortnite num telão Bom, essa cena, né Acontece bem rápido E esse print aí, né De um framezinho específico E dá pra ver, né Que de fato aparece ali, manos No canto direito, né A logo do Fortnite Muito da hora Inclusive, né Na mesma cena Aparece rapidinho também Ali também A logo do Playstation, né Indicando, né Claro, essas grandes parcerias Envolvendo o Homem-Aranha Playstation ali, né O jogo e tudo mais E, claro, né O Fortnite, né Que agora lançou a skin do Paz e Batalha E vão ter, né Mais personagens aí do filme, né Enfim Chegando no jogo Ao longo aqui da primeira temporada Do capítulo 3 Então tá aí uma parada Que eu achei interessante, né Eles também colocando um teaser aí Do Fortnite No próprio filme do Homem-Aranha Mano, isso eu acho muito da hora Tá ligado, não aparecer somente No Fortnite Coisas do Homem-Aranha Como também aparecer no Homem-Aranha No próprio filme Coisas do Fortnite Eu acho isso muito da hora Apesar de ser bem rápido Nessa cena É claro que o pessoal ia anotar Tá ligado Então não demorou muito tempo, né Pro pessoal ver ali Que tinha uma logo do Fortnite Eu sinceramente É isso insano, insano demais Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Das modificações Que a Epic Games fez hoje à tarde Em vários itens lançados Aqui na temporada Se você gostou das mudanças Se você achou justo ou não Aparentemente Boa parte dos itens Foi bufado Somente o Rifle MK7 mesmo Foi nerfado e tudo mais Mas não foi tão nerfado assim Porque na minha opinião O ponto forte do Rifle É você mirar Pra tirar, tá ligado A Epic Games Diminuiu a precisão Sem mirar O que pra mim Pelo menos não muda muito Porque eu uso o Rifle Só mirando mesmo Acho muito, muito bom Vão ver se o pessoal Vai continuar reclamando Um pouco do Rifle E ele vai acabar Sendo nerfado de novo E vão ver também O feedback da comunidade A respeito do buff Dos desmais itens Que foram modificados Hoje à tarde E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Na data de lançamento Pelo jeito então Do Tornado Que apareceu no trailer Aparentemente vai chegar Perto ali da sexta semana E também pra ficar ligado Se o amigo teu Gosta muito do Marshmallow Tá afim de comprar Os itens dele na conta Que vai chegar na loja No dia 14 Junto também né Com o novo estilo preto E dourado Que eu mostrei ali Para vocês Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui